Com a morte, aí o que que acontece? Essa vem a briga, o Rogério Andrade entrando na barra da Tijuca e entra em parte da área de Jacarepauá, que era do Maninho também. Maninho assassinado saindo da academia, se eu não me engano. Saindo da academia Jacarepauá. Porque ele sempre saía com carro blindado e num dia ele saía de moto, né? Saía de moto. O Maninho era um bicheiro conhecido, é um personagem também, ele nessa entrevista pro JB, enfim, a repórter ficou acompanhando ele uma semana e ele era conhecido no meio do bicho porque ele não andava armado. Ele era aquele cara que era tão ferrabrás que andava desarmado. A namorada dele, enfim, a namorada, Ana Cláudia, na verdade a outra mulher, a segunda mulher dele ali, a oficial e a extra-oficial, a extra-oficial disse, a última coisa que ela imaginava no mundo é que o Maninho fosse morto. Porque ele realmente, ele tinha uma autoestima de que ele era o bom, que ele era o poderoso, incrível, de que ele era indestrutível. Imortal. Dizia que ele dava muito trabalho no Rio de Janeiro, né? Do quê? De confusão? Cara, assim, a gente fez um vídeo sobre ele lá no canal e a galera comentando embaixo que conhecia, falou que o olhar dele, assim, já era... Se você passasse por ele e olhasse e ele não gostasse, você arrumava um pior desgraçado, entendeu? Aconteceu isso, o filho do Tarcizinho. O filho do Tarcizinho Meirão. O Tarcizinho com o Grelha, né? Que eles estavam no restaurante, aí ele cismou que o Grelha tinha o olhado pra mulher dele, com quem ele estava lá na hora, e aí ele saiu, o Tarcizinho e o Grelha saíram do restaurante e ele perseguiu junto com o segurança dele e atirou no carro dele. E aí atingiu o Grelha, que ficou numa cadeira de rodas. Até hoje. Até hoje ele está na cadeira de rodas. E quem respondeu pra ele foi um segurança, que o segurança do Maninho assumiu o crime, mas todo mundo diz, né, a informação que tem, que foi o Maninho que atirou. O próprio Maninho. Exato. Então, assim, tinha essa... E quem é suspeito de matar o Maninho? Essa é a questão, né? Mais um crime que não foi elucidado. Mais um crime que não foi elucidado. Esse é aquele crime que não foi elucidado. Oficialmente. A gente sabe. Ninguém responde na justiça. Mas não pode falar. Entendi. Na época... Na verdade é o que se comenta, né? Na época que se falava que é justamente essa questão por Jacarepaguá, enfim, Jacarepaguá é um bairro também importante nessa geografia do Rio, né? Nessa geografia criminosa do Rio. É um bairro muito populoso, que tem uma classe média e uma classe mais pobre. Um bairro enorme que fica no coração do Rio de Janeiro. É na Zona Oeste, mas se você pegar o mapa, fica no meio do Rio. É. Em cima da Barra da Tiuca, pertinho da Barra. Então, assim, é um bairro que tem... O interesse do bicho nele é um interesse já antigo. Assim, os bicheiros sempre viram o Jacarepaguá como um bairro interessante e importante de grana, né? E naquele momento ali histórico, né? Virada dos anos 2000... Que começou a expansão da região. É isso. É bom frisar. Baixada de Jacarepaguá. Baixada de Jacarepaguá. A população começou a chegar lá. Os antigos... Os novos ricos foram pra Baixada de Jacarepaguá, que virou a Barra da Tijuca, Recreio, as Vargens. E aí, ali você não tinha, naquele momento, um dono. O Emil Pinheiro tinha morrido, o Rogério pagava pela Barra, o Maninho se arvorou. Então, assim, existia uma disputa tácita, mesmo que não fosse... Não existia uma guerra em que se matavam, mas, assim, os dois queriam. Aquele momento ali de morte no Maninho, o que dá pra dizer hoje, com segurança, é que naquele momento... Havia uma rivalidade. Havia uma rivalidade entre os dois. Uma disputa grande territorial. O grande problema daquela região é a disputa territorial. Porque a Barra e o Recreio continuam crescendo, por incrível que pareça. Então, aquela região ainda é muito significativa, lucrativa, né? Pra dar lucros. Depois dessa fase do Maninho, da morte do Maninho... Aí quem assume, né? Aí quem assume. Aí vem a situação da Xana e das Gêmeas, que eram mais velhas, porque o Mirinho, que era... Ninguém imaginava também que o Mirinho, o Maninho, fosse morrer tão cedo. O pai dele morre logo em seguida. Uns dois meses depois, né? É, morte natural mesmo. Tá, tem. E aí fica... A família fica atordoada. Aí sobra pra uma das duas. Quer dizer, as duas, a Xana e a Tamara. Só que as duas, por serem mulheres, elas não podem ascender nessa ideologia do bicho, né? Tentaram. Tentaram. Tentaram muito. Principalmente a Xana. Mas não conseguiram. E aí cada uma casou, mais rápido possível, pra poder tomar conta do seu lote ali. Ou de tudo. Porque a coisa cresceu de certa forma, que a rivalidade entre elas, que já existia, que tanto que é a Ruth e a Raquel, né? Essas são chamadas de Ruth e Raquel. Elas acabam ficando inimigas ali. E a Sabrina, que é a mãe, ela fica tentando proteger o Mirinho, mas também quer receber a sua parte. Aí cria aquele momento. O Mirinho... Ela falando é muito estranho, né? Ela fala com distanciamento de tudo. Muito estranho. Sabrina, a mãe deixou, né? A mãe... É. Ela fala... Tudo ela tá com distanciamento tão grande, mas ela tá envolvida em tudo, assim. Porque a filha é o marido. É o casado marido. Exato. É. E pra ela, ela fala assim, né? Mas eu fiquei triste por aquilo. Aí eu... O que eu posso fazer também? Elas brigavam. E tipo... Ela não tinha voz ativa nem pra definir. Ela não conseguia... Não conseguia. Não conseguia mudar as peças, né? Você viu um distanciamento assim, tipo, ela não conseguia fazer nada. Foi uma testemunha ocular da desgraça. Viu a família sendo destruída, né? Isso é tão absurdo. Porque você fica imaginando a matriarca ali. Já que o maninho morreu, alguém tinha que assumir, mas assim... Não tô falando de assumir o bicho, mas assumir as rédeas da família. Sentar todo mundo e falar, gente, vamos organizar, porque senão vai morrer todo mundo. Isso, exatamente. E por isso que ela... Na série você percebe, na série Vale o Escrito, que ela conta com um distanciamento e ao mesmo tempo com a dor da mãe. É. Porque ela perdeu o filho, porque ela não tomou a atitude que ela deveria ter tomado. Exato. De assumir a família, de proteger a família. Existe também, acredito ali, um remorso.